Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. E essa coisa de vir com a família pra cá e os outros aspectos aí que você falou da qualidade de vida e tal, tá gostando, tá se acostumando, o que é que você tá achando aí? Tem os seus pontos negativos, né? Não dá pra romantizar tudo, né? Mas se tu colocar na balança, é muito melhor, é muito melhor. Questão de segurança, questão de oportunidades pra minha filha, questão de tempo com a minha filha. Por exemplo, no Brasil, pra você tirar férias, parece que é um bicho de sete cabeças você ir lá e pedir as tuas férias. É, tipo, estão te fazendo um favor. Cara, é um direito teu, sabe? Aqui eu tenho direito a 25 dias por ano de férias. Tá bom, viu? Tá bom, viu? A única obrigação que eu tenho é de tirar duas semanas seguidas. O resto, se eu quiser tirar meio dia de férias pra ir na escola dela, num evento que vai ter, lá eu tiro. Não, e sem precisar explicar. Não, eu boto lá no sistema, se eu tenho um pouco de urgência, eu ligo pro meu chefe e digo pra ele, ó, vou precisar tirar meio dia de férias, tal dia. No início eu pedia, se dava, ele chegou pra mim e disse, cara, é direito, é teu. Tu tira quando tu quiser. Não comprometendo teu trabalho, cara, não vou tirar minhas férias. Não na safra que tem que colher a valha das maçãs, não. Ou seja, não vai fazer emprego nenhum. Mas existe uma flexibilidade. Cara, essa flexibilidade não tem dinheiro que pague, sabe? Você poder participar, eu fui num evento da escola dela lá. Cara, no Brasil eu não ia ter condição de fazer isso, sabe? Não, e o que eu mais gosto aqui dessa parte do trabalho é porque você começa a trabalhar e você já tem direito às férias, né? Você trabalha um mês e você já tem ali dois dias de férias, né? É, eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar no dia 8 de agosto e no dia, sei lá, início de outubro, eu tirei sete dias de férias pra voltar pro Brasil e fazer a viagem de volta e trazer elas, mala e tudo mais, né? É, porque no Brasil a gente trabalha 12 meses e aí no 13º mês a gente pode começar a tirar as férias. Exatamente. Se o patrão deixar. Deixar. É, a galera vende as férias, é uma bagunça, né? E eu tava em alguns, por exemplo, quando eu trabalhei, tinha um emprego que eu melhor ganhei no Brasil, eu trabalhava terceirizado por uma multinacional na parte comercial, não tinha férias, era contrato de um ano, renovável por mais um ano e não tinha férias, sabe? Então, você precisa de férias, né? Não tem, tem que dar um descanso, você sempre precisa em algum momento de alguma emergência, alguma coisa médica, enfim, né? E aí ficar pedindo o favor de passar aí, não dá, né? Tudo bem que aqui também tem esses contratos, viu? Tem também. Se a pessoa for um contractor, você trabalha também ali, sempre trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. E aí o salário acaba sendo um pouco maior, mas quando você trabalha full time, né? Full time employee, pra uma empresa você pode, esses 25 dias. Tem empresa que é 20, tem empresa que é mais e tal. É, e tem um plano de carreira na empresa, né? Então, vai subindo o salário e vai subindo os dias de férias também, né? Então, o inicial, assim, não é muito bom, não. Dá pra se manter, mas a projeção pra daqui 5, 10, 15 anos ou quando tiver se aposentando aí é diferente, né? Não, mas é bom também. E você com o seu visto, eu sei que você gosta da área de pesquisa, mas o seu visto é o critical skills, ou não? É o stamp 1. Visto de trabalho. Visto de trabalho. Mas aí, depois de dois anos, você pode trocar pro stamp 4? Sim. É. Então, aí, tem uma flexibilidade também de poder trocar de trabalho. Eu não tô falando que você vai trocar, nem que você precisa, mas tô falando assim, que existe essa chance. Não chega de trocar, né? Cada dois anos nós tava fazendo uma coisa diferente, morando numa cidade diferente, se adaptando tudo, né? Então... Aí, você imaginava aí, há dois anos atrás, que você ia tá pesquisando maçã? Eu imaginava que eu ia tá em algum lugar, mas não na Irlanda. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder. Édoo Jamie, ó, é um monte com isso.